Vou aceitar uma homenagem a Zé Mario Branco. Na cama de ferro, mulher guerrilheira, minha companheira, com teu braço forte, com teu braço ventre, com teu braço sempre. Minha companheira, ó mulher inteira, cortando a seara, da mesma madeira, com teu curvo, curvo. És a mãe do povo, minha companheira. És a mãe do povo, minha companheira. És a mãe do povo, minha companheira. Tu que não desistes e a lutar resistes, minha companheira. És a mãe do povo, minha companheira. Tu que não desistes e a lutar resistes, minha companheira. Aplausos. Aplausos.